Fazer um podcast só com o olho de fora, assim. Macarajá pana pra topar nossa cara. Verdade. Você chegou cobertinho, né? O que? Com óculos, com a máscara. Foi, foi. Envelopado. Que é naipe. E por que só luva, mano? Ah, mano. Deixa eu te contar se eu não acredito. Primeiro, a luva, ela veio do nada. Tava o EBP passando, assim, no outlet. Aí a gente passou pela... Não sei a marca, não vou divulgar, que eles não me patrocina. Então, tipo assim... Pode deixar bem claro. Deixar bem claro aqui. Aí a gente passou, assim, mano. Aí eu vi umas luvinhas, assim, de motocicleta, de bike, assim. Só que umas, a que eu olhei, ela é tipo galáxia, tá ligado? Várias estrelinhas nela, assim. Eu falei, puta que pariu, só lançar um trem desse aqui. Será que vai ficar da hora? Aí eu lancei, ele, o BP também lançou, tá ligado? Aí nessa hora, mano, nós vestimos a luva assim... Mano, eu me senti tão confortável com o bagulho, que eu nunca mais tirei. Tá ligado? Eu fiz um story com a luvinha e todo mundo, caralho, porra. É isso. E acabou que virou uma característica minha, tá ligado? A luvinha. É, a luvinha deve ser confortável. Deve ficar abraçando a sua mãozinha, assim. Também porque minha mão soa pra caralho e cumprimentar as pessoas e deixar um lago na mão delas é foda. Mas a sua luva não fica pôde? Não fica não, porque eu lavo. Entendeu? Boa. Às vezes eu jogo um perfume, né? Você tá ligado? Tem muita luva? Ah, eu tenho várias. Mas a maioria que eu tenho, eu compro tudo na banca. E corto os dedos. De jornal? Uhum. Aquelas de lã? De lã. Ah, essas aí é boas. Igual do Hancock. Ele estrada. O Hancock é foda, mano. E a luvinha dele aqui é uma luva que você vê que é cortada, não foda-se. Eu amo o Hancock, mano. Pra mim ele é o melhor herói do planeta. Você é o Hancock? Eu sou o Hancock. Se eu fosse pra ser um herói, eu seria o Hancock. Bíbado. Se você... É, por isso que eu sou o Hancock. Se você fosse pra ser um herói, que herói você seria? Pô, tinha que ter um super-herói de luvinha, né, véi? Putz. Aí tá uma ideia. Vou fazer uma revista, um gibi. Não, mas se você fosse um herói que já existisse. Ah, tá. Pô, sempre quis ser um Spider-Man, véi. Pô, tá meu sonho também. Acho que é quase unânimo, né, mano? Spider-Man, mano. Eu tentei, é que me aguente, mano. É, no caso, ia ter que ser... Tem que jogar cabo de aço. Só as correntes. As correntes de navio. Mas o Spider-Man é meio que você pensar, né, mano? Tipo assim, a mulher que ele gosta é a Mary Jane, né, mano? Só faz ele sofrer, né, mano? E pega o melhor amigo dele. Olha, e se para pra pensar, ele é talarico. Ou não? E ele é pobre, mano. E nerd. E virgem. Mas talarico também, ou não? Talarico, é que eu gosto muito dele, mano. Eu também, mano. Não quero falar isso. Mas ele não talaricou. Quem não talaricou? O Peter Parker. O talaricou. Mas se bem que jogar o Homem-Aranha no deserto, fodeu, né?